Olá, salve Maria Imaculada! Hoje eu venho trazer um vídeo aqui de uma pergunta que eu recebo muito. Bruna, onde você compra os materiais para confeccionar os terços? Todo mundo me faz essa mesma pergunta. E olha, eu trouxe esse vídeo aqui para te trazer essa informação e também para te dar algumas dicas e te falar algumas coisas importantes que você precisa saber para você conseguir fazer um terço desse aqui. Tá bom? Vamos lá? Então, se você está chegando no canal agora, está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez aqui no canal Bruna Guttstein, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou fundadora do ateliê Salve Maria Cruz. Aqui no meu canal tem um vídeo ensinando o passo a passo para você conseguir fazer um terço desse aqui. E eu já vou te fazer um pedido. Já deixa seu like, já se inscreve no canal e eu vou deixar aqui embaixo o link do meu ateliê, se você quiser conhecer mais, ver esses terços aqui lá no site, tá bom? Então é o seguinte, muitas vezes as pessoas perguntam, né, onde encontrar os materiais para fazer esses terços? Bruna, onde você compra? Eu compro em Belo Horizonte mesmo, numa loja física, na Galeria do Ouvidor. Lá tem várias lojas, né? Se você é de São Paulo, na 25 de março você vai encontrar tudo o que você precisa também, né? E aí muitas pessoas perguntam, ah Bruna, mas não tem nenhum site, nenhuma loja que venda online esses materiais? Aí que tá, eu pesquisei várias lojas, né? Eu nunca comprei online, eu sempre encontrei tudo o que eu precisava nessa loja física, por isso que eu nunca encontrei nada assim online para comprar, né? Nunca precisei. Mas eu pesquisei várias lojas para poder ajudar vocês, porque muitas pessoas me perguntam. Então eu vou deixar aqui embaixo todos os links dessas lojas, inclusive se você tem alguma loja, se você já compra em alguma loja e quiser partilhar aqui, ajudar outras pessoas que também fazem terços, que tem os seus ateliês, que vendem também os terços, né? Que usam este meio maravilhoso, né? De divulgar a oração do santo terço e tem o seu ateliê, né? E vendem. Se você quer ajudar essas famílias, geralmente, né? Muitas famílias estão recorrendo aí a uma renda extra, estão fazendo terços para vender. Então, é uma forma de nós nos ajudarmos, né? E crescermos juntos, porque ninguém é bom sozinho, né? Por isso eu venho trazer esse vídeo. O outro vídeo que tem aqui já tem muitas visualizações, muitas pessoas já aprenderam a fazer terço, já tem o seu ateliê e eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, ajudar vocês, tá bom? Agora, eu vou dar algumas dicas de tamanho de bolinha, o tipo de fio que você deve usar, né? Coisas que, no início, eu não sabia e depois eu fui aprendendo. Olha, para fazer um terço desse aqui, essa bolinha que eu uso é o tamanho 10, 10 milímetros. Para você pesquisar, no site que você entrar, você vai colocar 10mm e você vai encontrar, então, a bolinha. Essa daqui, ela é emborrachada, tá vendo? Ela é mais fosca e emborrachada. Então, tamanho 10. Essa bolinha aqui, ó, menorzinha, as pessoas perguntam, ah, qual que é o tamanho dessa bolinha? Ela não tem um tamanho específico, ela é geralmente bolinha de acabamento. É bolinha pequenininha que você vai comprar para dar o acabamento nos terços. Olha só, tem ela prateada, ouro velho, essa daqui prata velha, tem a pérola. Beleza. E aí, você vai precisar, então, de uma cruz, né? Tem vários modelos, né? Cada um tem o seu jeito, o seu estilo. Não adianta, gente. Cada um vai fazer um terço diferente do outro. Se você comprar os materiais exatamente iguais esse aqui, né? Que eu estou te mostrando, desse terço aqui, por exemplo. Não vai ficar igual, porque cada um tem um estilo, um jeito de fazer, o nó. Às vezes, o nó que você vai dar não vai ficar igual o meu, vai ficar um nó diferente. Porque, ó, uma coisa que eu faço, né? Eu dou quatro voltas no nó, né? Muita gente faz com cinco, seis. E eu gosto de fazer mais fininho, acho que ele fica mais delicado, tá vendo? Então, aqui tá uma outra dica pra vocês. Você vai precisar do canudinho. Muita gente usa canudinho de pirulito também, né? Ele, por ser mais rígido, ele te dá mais segurança na hora de fazer um nó. E, olha só, pro rosário, você vai usar... Qual o tamanho de bolinha? Ó, que eu indico pra ficar confortável, pra você fazer um rosário que fique levinho, que fique, assim, bom de você carregar, né? Esse aqui, olha, a bolinha maior do Pai Nosso, que é essa daqui, ó, eu usei tamanho oito, oito milímetros. E essa bolinha menor, eu usei tamanho seis milímetros, tá vendo? E as bolinhas de acabamento, ó. Olha como ficou lindo esse aqui. Lindo, né? E o fio, Bruna? Qual o fio que eu vou usar? Ó, eu uso o fio encerado. Ah, ele tem espessura? Qual que é a gramatura, espessura do fio? Não tem, tá? O fio encerado, ele é esse tamanho aqui, ó. Ele é fininho. Pode ver, ele é bem fininho. Eu gosto de trabalhar com ele. Ele é bem fácil de trabalhar. Quando você faz o acabamento com fogo, você sabendo fazer, ele fica perfeito, ele não vai ficar queimado, né? Tem alguns tipos de fio que, se você usar, a hora que você for fazer o acabamento, ele vai ficar escuro e não fica bonito, tá? Olha, acho que é isso. Então, se você ainda não sabe fazer terço, né? Se você quer aprender, vou deixar aqui também o card aqui pra você clicar, pra você assistir o vídeo, tá bom? Então, é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Eu vou deixar aqui todas as lojas que eu encontrei como indicação pra vocês, mas eu não vou citar nenhuma aqui no vídeo, porque como eu nunca comprei nessas lojas, eu não tenho como indicar, de falar, ah, o material é bom, eu comprei, eu usei, eu gostei. Não tem como, porque eu nunca comprei. Então, eu vou deixar aqui algumas lojas que eu pesquisei, pra vocês poderem olhar, e assim que vocês comprarem, receberem o material dessas lojas, vocês vêm aqui e comentem pra mim, dizendo, olha, Bruna, aquela loja realmente é boa, gostei do preço, do atendimento, entenderam? E aí, a gente vai trocando informações aqui, né? Vocês, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. E uma forma de vocês me ajudarem também é se inscrevendo no canal, porque me ajuda muito, né? Dá muito trabalho gravar vídeo, fazer a edição, postar no canal. Então, vocês se inscrevendo, vocês estão também me ajudando, tá bom? Então, vamos juntos continuar crescendo. Eu gosto de receber fotos, né, quando vocês fazem os textos e falam, olha, Bruna, como é que ficou lindo. Eu amo, né, ter essa interação com vocês. Então, é isso, né, tudo isso que nós fazemos é para que Nossa Senhora seja cada vez mais conhecida, amada e honrada, né? Que mais pessoas possam rezar o Santo Terço, né? Tudo isso que eu faço, né, de divulgação, de ensinar e tudo, tem somente um único sentido e um único objetivo, né? Tornar Nossa Senhora mais amada, honrada, conhecida por todos. Que nós possamos rezar muito o Santo Rosário. Não apenas fazer, não apenas vender, mas rezar. Porque então nós vamos colher os frutos desta santa devoção, tá bom? Um beijo para vocês. Que Nossa Senhora os acompanhe e guie sempre pelo bom caminho. Um beijão. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada!